E aí E aí E aí E aí Galera, tô passando aqui no começo do vídeo aqui rapidão, galera, pra dar uma pista pra vocês Falando não pula que é também sobre o vídeo que vai passar agora, galera É o seguinte, vocês que estão aqui um somzinho assim de fundo aí, galera No começo, no final aí no vídeo, galera, por favor ignorem Eu tinha esquecido que se você gravar, galera, o vídeo com o microfone do fone Com o cabo conectado, o cabo de carga conectado, galera Ele dá esse tomzinho assim de fundo Mas eu vou tentar tirar ele aí com uma musiquinha de fundo, galera, vou tentar tirar Se você escutar, por favor, ignorem, tem que prestar atenção ao máximo no vídeo, galera Outra coisa também Muitas pessoas devem estar se perguntando se vai ser a mesma coisa do computador ou console no Android, por exemplo Os gráficos, o mapa, galera, vai ser totalmente idêntico o jogo, entendeu? Vai ser o mesmo mapa, os mesmos efeitos, os mesmos gráficos, galera Não sei como que eu vou tentar encaixar, mas esse flag vai ser totalmente idêntico, galera Entendeu? Tudo igual E outra coisa também, galera, vai ser atualizações semanais Do mesmo jeito do console e computador, galera Por quê? Porque vão ser os mesmos servidores Até um spoiler do vídeo que vai passar agora, galera Vai ser os mesmos servidores, entendeu, galera? Toda semana tem atualizações novas Do... Das skins, das novas armas, novas partes do mapa Entendeu, galera? Então fique por dentro de tudo aí, galera Então fica o resto do vídeo Fala aí, galera, mais o vídeo que eu quero... Fala aí, galera, mais o vídeo que eu quero... Fala aí, galera, mais o vídeo que eu quero... Dessa vez aqui, galera, também pra vocês Mais um vídeo aqui, galera E rapidão trazendo a melhor notícia do canal até hoje Deixa eu só passar um pouquinho aqui o microfone Pra ele não... Estourar Porque eu vou gritar Não tô acreditando, galera Dia 12, agora Tô gravando esse vídeo, dia 9 Não sei se vai estar saindo dia 9 ou dia 10 Esse vídeo, galera Você já sabe, logicamente, mas eu não sei Galera, dia 12, agora, segunda-feira Vai estar saindo a primeira beta de Fortnite Galera, para iOS Vocês não estão entendendo iOS, galera iOS iPhone, pra quem não sabe E um pouquinho mais pra frente vai estar saindo para Android, galera Eu não... Mano, mano, mano Vocês sabem o que é Fortnite? Galera, Fortnite Vai estar passando aí de fundo o trailer do Fortnite, galera Que é um jogo muito foda Quem já é fã aqui do canal já sabe como é que é o jogo Fortnite Porque eu já gravei altas lives aqui de madrugada aqui do Fortnite, galera Um jogo muito foda mesmo de Battle Royale Cai 100 pessoas do céu E só sobrevive Ou o esquadrão Ou a dupla Ou a única pessoa que sobreviveu Dependendo do modo que você vai estar jogando, galera Então Segundo agora vai estar saindo a primeira beta Liberada, galera Que vai ser para o iOS Mais pra frente eles vão estar lançando para o Android Aí você me pergunta Guilherme, por que eles estão lançando primeiramente para o iOS? Galera O iOS é mais difícil de você burlar E jogar, por exemplo, de graça Se ele for pago Você hackear ele Como pegar V-Bucks de graça Entendeu? Por exemplo, assim, galera Já tô... Nossa Já tô vendo já galera de pessoas Já gravando vídeo de Fortnite de graça pra você Com V-Bucks infinitos Já tô até vendo E eu não quero isso Eu quero batalhar e ter meus V-Bucks E comprar minhas skins bem foda E galera A melhor notícia que foi Mesmo não lançando para o Android A melhor notícia que eu recebi, galera Que eu fiquei sabendo É que Pra quem não sabe, galera Por exemplo Você tem um... O Fortnite Ele é liberado para Xbox One Playstation 4 E PC Galera, deu escurecidinho aí Mas não vai adaptar a gente não Meu celular esquentou Como sempre, né? Esquentou E aí o Flash desligou É o seguinte, galera Pra quem não sabe Fortnite Ele só funciona nas plataformas, galera Playstation 4 Xbox One Eu não sei se ele tem pra Xbox One X E PC Que eu saiba São só essas plataformas Esses servidores, entendeu, galera? Não tem jeito de você jogar, por exemplo Xbox One Com Playstation 4 Ou Playstation 4 com PC E vice-versa aí, galera PC nem com Xbox One Entendeu? Essa nova atualização, galera Que vai estar saindo para Android IOS E em geral Esses servidores que eu acabei de falar, galera Vão estar podendo jogar junto Por exemplo Eu não tenho computador Mas aqui até lá eu vou ter, né? Logicamente Porque essa semana eu já estou com o meu Eu não tenho computador Mas eu tenho um celular E eu tenho um Playstation 4 E eu quero jogar com meu irmão Por um exemplo Que é o que tem aqui em casa, né, galera? Eu jogo no meu celular Meu irmão joga no Playstation 4 Nós podemos jogar junto Ou outra coisa Eu tenho um PC E um Playstation 4 Ou eu tenho um PC E meu amigo tem um Playstation 4 Nós podemos também jogar junto, galera Ou, por exemplo Eu tenho um PC E meu irmão tem um celular Nós podemos jogar junto, galera Qualquer servidor Por exemplo Vai ficar mais difícil agora Por quê? Porque mouse tem uma jogabilidade Mais fácil do que celular E... E analógico Que é os videogames, né, galera? Logicamente é muito mais fácil Você matar no mouse Vai ficar muito mais difícil agora Mas, galera Por exemplo Eu posso jogar com muito mais pessoas Em geral, entendeu, galera? Eu tô em vários grupos de Fortnite Várias pessoas param de jogar com as outras Por não ter as mesmas plataformas, galera Então Além de lançar Para os celulares, galera A melhor notícia de todas A melhor notícia mobile de todas, galera É ainda Liberar esses servidores, galera Por exemplo Eu não tenho celular Nem me ligo pra jogos de celular Pelo menos agora Eu vou poder estar jogando De Playstation 4 Com as pessoas de PC, galera Foi a melhor notícia de todas Entendeu? Então, galera Esse aqui foi o vídeo Foi rapidão, galera Fiquem atentos Vocês de iPhone E fãs de Fortnite Porque segunda-feira agora Vai estar lançando A primeira beta livre Primeira beta aberta Eu acho que é Segunda agora, galera Se não me engano É segunda agora Então Fui e tchau Não se esqueça Para as minhas redes sociais Que apareceu E na tela Se você é novo Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta aí, galera Hashtag Fortnite Android Por quê? Para lançar logo Porque eu não tenho iOS Então eu quero iPhone Ou então eu quero Android Então Hashtag Fortnite Android Deixa que tá aparecendo Na tela, galera Fui e tchau É, tchau Oi, tchau Oi, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma